Olá, meus amigos do canal Drune em Foco. Galera, boa noite. Parque Capivari, viram aí? Opa! Passei relando, hein? Como diz o outro. E olha, gente, essa roda gigante é fenomenal. Tivemos que dar um pulinho no carro, né? A gente veio aqui em Campos do Jordão. Não sei se vocês conhecem essa cidade linda. Uma cidade maravilhosa, gelada. Engraçado, né, galera? Sai do gelo de Petrópolis e vai para o gelo de Campos do Jordão, em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, gente, eu não sabia que tinha esse parque. A gente foi ali comer aquele pastelão do Maluf. Quem já comeu aí? Pode colocar no comentário. Quem já comeu aquele pastelão do Maluf, aqui em Campos do Jordão. E depois que a gente saiu ali, eu, a patroa e as crianças, nós descobrimos aí esse parque de diversão. Embora esteja muito frio e o parque esteja um pouco vazio, né? Mas estavam ali ligadas a algumas coisas, né? Principalmente a roda gigante. Um outro equipamento bacana que eu já já vou mostrar a vocês. E o carrossel. Olha que coisa linda, gente. Parque Capivari é o nome desse lugar aqui em Campos do Jordão. Gente, essa cidade é linda. A cidade limpa. Top de linha. E a gente veio aqui hoje saborear aí o pastelão do Maluf. Pastelão do Maluf aqui em Campos do Jordão. Galera, olha que lago legal com pedalinho. Vocês estão vendo aqui na telinha aqui embaixo? Aqui ó, os pedalinhos ali. Tem um carrossel. Gente, eu acho que ali em cima também. Eu não vou conseguir ver agora porque está à noite, né? Eu não vou conseguir subir ali para mostrar a vocês uma pista. Eu acho que é uma pista de esqui ali, onde está clarinho ali. Mas não vai dar para ver porque estamos quase 11 horas da noite. E não vai dar para dar uma olhadinha na pista de esqui, né? O rapaz aqui, o diretor aqui, o gerente do parque me disse que ali em cima tem uma pista de esqui. Alguma coisa nesse sentido. Se você conhece Campos do Jordão, conhece aí esse parque, o Parque Capivari. Comenta aí, coloca no seu comentário. E olha que imagens lindas, mesmo com muito russo. Hoje, aqui em Campos do Jordão, eu encontrei um frio pior do que o frio da minha cidade natal, que é Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Agora, galera, prestem atenção na qualidade desse filme, né? Na qualidade do Mini 3 Pro. Olha como ele captura imagens, mesmo quando dizem que está muito frio, né? Muito gelo. Está muito gelado aqui. 9 graus. Nós passamos ali pela pracinha e vimos 9 graus. E esse parque é um parque muito bonito, galera. Você que tem vontade de conhecer Campos do Jordão, né? Lá em cima, no cantinho superior à esquerda, estão ali os restaurantes, a pastelaria do Maluf, onde lá você vê fotos de muitos atores, atriz. Você vê muita gente da televisão lá e você saboreia um pastel que... Eu vou te falar, eu não lembro, porque não era da minha época, esse tal de Maluf. Mas o pastel do Maluf é bão, hein? Pensa num pastel bão. É o pastel do Maluf. Agora, galera, olha essa roda gigante aí do Parque Capivari. Olha só, gente. Olha que coisa linda. Eu vou tentar me aproximar aqui um pouquinho, para a gente filmar essa roda gigante. Olha o desenho, olha o layout, olha a animação que ela tem de luzes. Coisa linda, né? Eu nunca pensei que viria, de alguma forma, viria uma roda gigante desse jeito. Olha, é muito bacana o que o drone pode nos proporcionar. Tem uma torre, né? Tem uma antena ali, uma torre do lado. E eu vou tentar descer aqui. Eu quero mostrar a vocês um outro brinquedo aqui desse parque, muito interessante. Eu estava morrendo de rir aqui, eu e a patroa, com um casal que estava ali. Galera, eles estavam se acabando nesse brinquedo que está aí embaixo. Eu acho que chama-se Super Racing, né? Super Racing. Eu vou tentar baixar o drone um pouquinho aqui, para passar ali perto daquele Super Racing, para vocês conhecerem junto comigo aqui, um brinquedo diferente, gente. Um brinquedo muito divertido para você brincar aí de dupla, né? Pode ser você com um amigo, uma amiga. Pode ser você com a tua esposa, com o teu esposo, enfim. Esse brinquedo aqui, olha, gente, essa roda gigante, ela é muito bonita, né? Quem curte parque de diversão aí, deve estar gostando aí, deve estar curtindo. Vai comentar aí essa filmagem que nós fizemos aí, nesse dia tão frio aqui em Campos do Jordão. Meu Deus, que lugar frio. Não sei se é mais frio do que a minha cidade, sei lá. Sei que está frio aqui, gente. Ali, olha, Super Racing. É um carro e ele tem um telão em volta, assim. Será que eu consigo descer lá? Eu vou tentar descer. Eu vou tentar descer lá para... Olha como que a roda gigante pisca, gente. Que troço magnífico. Muito bonito, né? Olha que linda. Olha que bacana, galera. Vamos curtir isso aí. Vamos dar uma curtida. Vamos fazer um comentário aí. Você já foi a Campos do Jordão? Então, conhece o Parque Capivari? Agradecer aí a direção desse parque, né? Que nos permitiu fazer esse sobrevoo aí sobre o parque, para apresentar o parque aí para todos os inscritos do canal, todos aqueles que encontrarem, né? Olha que linda essa mudança de luzes ali, gente. Olha que coisa linda. Muito lindo. E esse aqui é o brinquedo que eu queria mostrar a vocês. que eu ainda, sinceramente, eu ainda não tinha visto esse tipo de brinquedo em outros parques, né? A gente tem o parque aqui de Petrópolis. Eu já fui em parques em outras cidades. Agora, esse brinquedo aí, eu achei a maior graça, gente. Eu achei a maior graça. É o Super Racing. Aqui no Parque Capivari, em Campos do Jordão. A galera da segurança desse parque, gente, são, ó, nota mil, tá? Parabéns aí para o Parque Capivari, em Campos do Jordão. E muito obrigado pela recepção, pelo carinho que vocês tiveram conosco, comigo, com a minha família. Foi top de linha, top de linha. Agora, olha só, galera. Olha que legal. Eu vou tentar descer mais um pouquinho. Eu acho que ele é muito divertido, porque é um simulador, né? Como diz ali do lado do Super Racing, é um simulador oficial. Então, galera, eu vou tentar descer aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês ali. Olha que legal, gente. Olha que bacana. Olha lá. Ele simula mesmo um carro de corrida com os telões em volta. Olha lá que legal. Galera, vale muito a pena, tá? Pode vir aqui, quando você estiver passando, indo para São Paulo, entra em Campos do Jordão, sobe a serrinha e venha aqui conhecer o Parque Capivari. Top! Um lugar muito legal. Vale a pena você vir aqui com a tua família. Você pode vir sozinho também, se divertir, porque a galera aqui é super educada. Gente, que lugar aconchegante, que lugar bacana de você passear com a tua família. Super Racing, que é um simulador oficial de um carro de corrida. Tinha um casal ali, galera. Eu fiquei rindo junto com eles. E eu quero chegar bem pertinho aqui, o máximo que eu puder, para mostrar a vocês aqui esse brinquedo, que é um brinquedo que eu ainda não vi em outros parques, principalmente na minha cidade, que é Petrópolis, eu não vi esse simulador oficial. É um simulador oficial de corrida, muito legal. Quem curte racing, de corrida de carro, vai se amarrar aqui. Então, muito legal. E agora a gente vai seguir ali, que eu quero terminar esse vídeo ali nos pés da roda gigante. Eu quero ir ali bem pertinho aqui, rasteirinho. A menininha viu o drone ali, ela riu. Papai, 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 o drone, o drone, o drone. Até as crianças já conhecem o drone, né? Então, eu vou rasteirinho aqui, pegando no canteirinho aqui, bem rasteirinho, bem devagarinho aqui. E vou chegar ali no pé dessa roda gigante. Eu quero mostrar para vocês essa função. O drone está no chão. Olha que legal, galera, essa função do Mini 3 Pro. O drone está no chão e eu estou olhando para cima. Olha que legal. O drone está no chão, está um metro do chão. Um metro, um metro e meio do piso. E eu estou olhando para cima. Olha que legal. Olha essa imagem, galera. Fixem os olhos aí para vocês verem. Que jogo de luzes que vale a pena. Vale a pena dar uma curtida. Vale a pena fazer um comentário. Vale a pena... Até se inscrever no canal vale a pena. Para você ajudar a gente a levar... Olha que lindo, gente. Olha. Olha, eu estou no chão praticamente. O drone está no chão com uma visão privilegiada do alto. Olha. Olha que legal. O drone no chão. O drone está praticamente pousado. Eu vou mostrar a vocês que eu vou decolar ele, né? O drone está ali na altura de um e vinte, um metro e vinte mais ou menos, no chão. Paradinho, estabilizado. E eu estou fazendo uma órbita no chão. Olha que bacana, galera. O que essa função desse drone pode nos proporcionar? Olha que legal. Olha que legal. Olha que jogo de luzes. Oh, meu Deus do céu. Coisa linda, hein? Coisa linda. Muito bonita essa roda gigante do Paca Pivari. Olha. Aí eu levantei agora o gimbal lá para cima. Olha que legal. E o drone está no chão. O drone está ali como se fosse uma câmera no chão, filmando. Agora eu vou subir. Na medida em que eu for subindo, eu vou descendo o ângulo da câmera. Olha que espetáculo, galera. Uh! Muito maneiro, hein? Obrigado, galera, pelo carinho de vocês. Daqui a pouquinho tem Vanzan no canal Drone Carioca, hein? Quero convidar vocês para estar conosco ali, assistindo, participando ali do canal do meu amigo Alessandro Moura, do Drone Carioca. Já, já. Daqui a pouquinho já está marcado aí para vocês assistirem e para a gente assistir e participar lá, tirar dúvida com o mestre de Vanzan. Gente, olha que legal. Muito obrigado, tá? Um beijo no coração de todos. Uma boa semana para vocês. Um bom fim de semana. Bons dias. E, gente, eu estou maravilhado com essa roda gigante. Ela é top de verdade. Muito legal. Eu vou agora fazer um zoom out aqui e deixar vocês aí curtindo o finalzinho dessas imagens muito lindas do Parque Capivari em São... Em Campos do Jordão. Eu já ia falar em São José dos Campos. São José dos Campos é outro lugar. Nós estamos aqui em Campos do Jordão, no Parque Capivari. Coisa linda, né, gente? Fui, galera. Forte abraço. E bora para a live do Vanzan aí no Drone Carioca, tá? A live do Alessandro, desculpa. Live do Alessandro, Drone Carioca, às 20 horas de hoje. Você não pode perder. É hoje. Hoje qual o dia é? Você não pode perder. 8 de setembro. 8 de setembro, às 20 horas. Vanzan no canal. Drone Carioca. Papo com Carioca. Galera, vamos lá. Fazer perguntas para o mestre. Vamos cair para cima. Um beijo no coração de todos, hein? Fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.